10 sonhos que você vai poder realizar depois que você passar em medicina e virar doutor, virar médico, virar médica. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre coisas que eu vejo, né? Eu tenho vários amigos meus que são médicos, né? Já formados. Alguns já são especialistas, outros estão trabalhando como clínico geral. E eu quero comentar sobre algumas coisas que eu vejo, né? Que eu acho que são coisas que eu, por exemplo, que vim de baixo, filho de empregado doméstico, estudei em escola pública, morei em bairro periférico. Pra mim são sonhos, são coisas que dá pra você realizar como médico, tá? E depois eu quero que você comente aqui quais sonhos que você deseja realizar depois que você for médico, né? E eu acho que o primeiro, assim, o principal é você poder comprar boas roupas, né? Então eu ia, por exemplo, pra escola com roupa de doação, ganhava, né? E nunca pude comprar aquelas roupas que realmente eu gostava, né? Então eu vejo que como médico, né? Ganhando um salário de médico, você consegue comprar aquela roupa que você gosta. Você não olha muito pro preço, né? Você consegue comprar uma roupa porque você gostou e não necessariamente pelo preço, né? Então eu acho que isso é uma coisa, assim, é uma coisa que dá pra você realizar, que parece uma coisa tão simples, né? Tão óbvia, assim, tão simples, mas que aquelas pessoas que vêm de baixo, que não tem tantas condições, né? É um sonho, é uma conquista, né? Você poder comprar uma roupa que você gosta. Segunda coisa é você poder ter um iPhone, né? Ter um telefone melhor. Ter um telefone de última geração, né? Então é muito comum que o médico possa ter um telefone muito bom, né? Então isso é muito legal. Você poder ter um equipamento, né? Uma tecnologia melhor, né? Você não ter aquela sempre de última geração, a pior de todas, né? E você poder comprar a vista ali, o telefone, você não precisa parcelar em 20 anos, né? Você poder pagar ali a vista que ele seja o telefone, né? Pode ser uma coisa muito legal. E a terceira é você poder comprar um carro, né? Você poder ter um carro. Eu lembro que eu ia pra aula, né? Geralmente meus colegas tinham um carro e eu não tinha, né? Eu tinha que ir de ônibus ou pegar um aplicativo, né? E eu via que eles iam sempre de carro. Então era uma coisa, assim, que me deixava meio mal, né? Eu ter que ir a pé... Eles não me ofereciam muito carona, né? Eles tinham muito preconceito comigo, sabe? Não gostavam muito de mim, porque eu era filho de doméstica, né? Estudante bolsista, não pagava nada, né? Então eles não gostavam muito disso. Então você poder ter um carro, você ter... É um sonho, né? É uma realização você poder tirar a sua carteira de motorista, né? Então você poder ir pros lugares de carro, sabe? Pro teu trabalho, pro seu plantão, pro hospital. Acho que é um sonho muito legal, né? Que pode parecer óbvio e simples pra algumas pessoas, que o pai sempre teve carro e tudo mais. Eu, como a minha mãe nunca teve carro, né? Então pra mim é um sonho, né? É uma coisa muito legal, tá? Depois comenta aqui quais são os sonhos que você quer realizar. Essas aqui são algumas coisas que eu coloquei aqui, que eu pontuei, mas você pode ser outras coisas, tá? O quarto é você poder comer em restaurantes, né? Você poder ir num bom restaurante, levar a sua família num bom restaurante. Porque eu sempre era assim. A minha mãe recebia o salário e aí no final do mês, depois que ela fazia as compras do mercado, né? Ela fazia um banquete, né? Fazia tipo um almoço top, sabe? E eu comia até explodir, porque eu sabia que depois, o resto do mês, ia ser sempre uma comida, tipo, não tão boa assim. Feijão e arroz e ovo frito, né? Então, você poder ir num bom restaurante, você frequentar, você saber comer comida mexicana, comer isso, comer aquilo, sabe? Eu acho que é um sonho, é uma conquista, né? Você poder toda semana comer fora, né? Comer um sushi, comer uma coisa que você gosta. Eu acho que, na minha visão, é uma conquista muito boa, tá? E o quinto é você poder viajar de avião, né? Então, quem não tem tantas condições, vai sempre de ônibus, né? Tem sempre de ônibus e tal, porque a passagem de avião é um pouco mais cara. Então, você poder viajar de avião, pô, é um sonho, é uma conquista, né? Médico sempre vai de avião, então, é uma conquista, é uma coisa muito legal, né? E o sexto é você ter alguém pra limpar a casa pra você, né? Você poder pagar uma pessoa que vai te auxiliar ali, que vai poder organizar sua casa, vai poder lavar suas roupas, vai poder passar suas roupas. É uma coisa que, como médico, com salário de médico, você vai poder fazer isso. Ter alguém que vai limpar ali a casa pra você, tá? E aí, a sétima coisa, eu falei do carro, você poder comprar um carro, enfim. E o sétimo sonho é você poder comprar uma casa, né? Você ter uma casa, você ter alguém que limpa pra você, você poder planejar a casa que você sempre quis, poder contratar uma arquiteta, né? É uma coisa, assim, que na minha visão é um sonho, né? Você poder ter alguém ali que vai construir a casa pra você, que você não vai poder se preocupar, ah, tal coisa muito cara, não, vou trabalhar pra poder conquistar aquilo, sabe? Então, eu acho que é uma coisa, assim, muito legal, né? E o oitavo é você conhecer a praia, né? Então, eu tenho várias pessoas que me acompanham aqui que não conhecem a praia. Eu fui conhecer a praia com 22 anos, né? Porque a minha irmã foi morar na praia, né? Então, eu pude conhecer aos 22 anos. A primeira vez que eu fui pra praia foi aos 22. Então, eu lembro que todo final de ano, meus colegas iam pra praia e eu tinha que ficar em casa, né? O máximo que eu ia era no Rio. Então, eu acho que é um sonho, né? É uma questão muito legal, assim, né? Você poder ir pra praia, levar a sua família, ir pro Nordeste, né? Então, eu acho que são coisas bem legais. E o nono, né? É você poder ter um plano de saúde, que eu acho que é o principal de todos, né? Você poder ter um plano de saúde, você cuidar da sua saúde, você colocar a sua família no plano de saúde, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal, né? É uma coisa muito bacana. Então, eu acho que vale muito a pena, né? Você ter ali uma condição financeira melhor que possibilita você ter um plano de saúde. Então, eu acho que isso é o principal de todos. E o último, né? E mais legal, né? Eu achei que ia conseguir isso só depois de formato, mas eu consegui no quarto ano de medicina, né? Que foi morar nos Estados Unidos, né? Fazer a minha primeira viagem internacional. Então, eu morei nos Estados Unidos, em Nova York. Fiz um intercâmbio lá, né? Fui pra estudar. Então, foi uma coisa, assim, muito legal. Foi uma conquista muito legal, né? E como médico, você também vai poder fazer a sua primeira viagem internacional. Ou pros Estados Unidos, ou pra Europa, né? Ou pra aquele lugar que você sempre quis. Então, eu acho que é um sonho, é uma conquista muito legal, né? Que você vai poder realizar aí, quando você for doutor, for doutora, tá? E comenta aqui quais são os sonhos que você quer realizar depois de formado, né? Depois de médico. E que é o teu sonho, que talvez eu não falei aqui, né? Então, deixa o comentário aqui, que depois eu vou ler todos os comentários pra saber qual que é o teu sonho. Que você vai realizar depois de médico formado. E se você não gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, porque todos os dias eu posto conteúdo sobre neurociência e aprendizagem e metodologias ativas pra ajudar você a passar em medicina e ser o primeiro médico da tua família. E até a próxima. E aí Obrigado.